Te pego no recreio, vai rolar mesmo a briga entre Musk e Zuckerberg. Parece notícia vinda diretamente da quinta série B. Elon Musk, bilionário escroto, dono de empresas de foguete e do Twitter, desafiou Mark Zuckerberg, bilionário escroto, dono do Facebook, Instagram e do WhatsApp, para uma luta corporal. Parece que já tem até campinho marcado. Eles estão se desafiando, a coisa é séria mesmo, eles já estão em negociação com o UFC, com o Dana White. Mano, sério, é surreal. Não é os caras do que eu tenho que fazer mesmo, não. Eu vou colocar a fala do Guga Chakra aí para comentar por mim, porque eu não tenho palavras. Eles estão se desafiando, a coisa é séria mesmo, eles já estão em negociação com o UFC, com o Dana White, para lutarem no ringue. O Mark Zuckerberg, que nunca foi muito de praticar esporte, nada, mas nos últimos anos ele decidiu praticar o que aqui nos Estados Unidos falam Brazilian Jiu-Jitsu. No Brasil a gente fala só Jiu-Jitsu, naturalmente, mas é uma modalidade extremamente admirada. Leste para o software. Desculpa, Guga, mas aqueles chamam de Brazilian Jiu-Jitsu no Brasil, eles chamam só de Jiu-Jitsu, foi bom. Pobre do Brasil. Lembra quando eu mudei para cá, as pessoas perguntavam, você faz Jiu-Jitsu, sabe? Assim, aquela coisa assim, tem uma mística ao redor do Brazilian Jiu-Jitsu aqui. Ele está praticando, ele acha que está muito forte, e ele quer brigar com o Elon Musk, que também se diz lutador. O Elon Musk é muito mais pesado que o Zuckerberg, tem 30 quilos a mais, mas é mais velho também, então pode dar um certo equilíbrio. É meio patético, né? Que os dois têm mais dinheiro do que o PIB do Uruguai. Eles somados, eles dão quase o PIB da Argentina. Se somar o Zuckerberg com o Elon Musk, eles têm que cuidar de empresas, cuidar da maior fabricante da carro elétrico do mundo, da Tesla, da SpaceX, que é uma super bem-sucedida companhia aérea espacial que manda as pessoas para o espaço, que é ir para a Marte. Tem também a de bateria solar, enfim. Além do Twitter, que ele comprou, foi um tremendo mau negócio, mas tem o Twitter, que é de uma certa forma concorrente do Facebook. O Zuckerberg agora chama Meta, né? A empresa dele, né? Que é focar muito no metaverso, mas tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, que todo mundo usa o tempo inteiro, mas é bem patético, né? Chega a ser... Sim, o que eles não têm mais o que fazer? Porque pensa um pouco, Marcelo, com o dinheiro que eles têm, tanta coisa para fazer, vão brigar num ringue, fora a imagem, sabe? Enfim... Não, teve ótimas proposições aqui no chat, a que eu mais gostei é, tem que ter uma regra nesse ringue, entra dois, sai um, que aí pelo menos a gente se livra de um bilionário escroto, assim, né? Olha, eu já ilustro, eu já deixo ilustrada a nossa conversa aqui com a minha tela, você pode colocar aí, ó. Briga e desgraça. Briga e desgraça. Eu torço pela briga mesmo. Eu torço pela briga, faça o live disso. Ah, não, com certeza, eles vão fazer live, vão disputar quem pode transmitir, e a minha proposição, na verdade, vai ser se o Musk perder, ele tem que dar o Twitter para o povo, ou para, sei lá, qualquer pessoa mais competente, sei lá, sorteia um tuiteiro. Ana, isso prova como gente rica, é isso aí, tipo assim, o problema dos bilionários é isso, eles realmente não tem o que fazer, eles começam, obviamente, querer se envolver, eles começam a querer ser estrela, que na verdade é um lugar que a mídia usou nos últimos anos aí, de que, olha, esses caras que têm dinheiro, eles têm dinheiro porque eles são extraordinários, não é por isso, mas aí se propaga, e chega num momento que a gente chega que eu acho que eles acreditam nisso também, porque no fundo eles só têm isso, fama, então eles querem agora galgar esse lugar, então o Elon Musk faz isso o tempo todo, o Zuckerberg é mais, entre aspas, na dele ali, mas topou aí também, porque vai fazer o quê? Um bully está chamando o cara, ele vai brigar. O que eu já ouvi falar é que o Zuckerberg, de fato, treina jiu-jitsu há um tempo, então, tipo assim, a chance dele dar um pau no Elon Musk é altíssima, e o Musk, cara, está fazendo isso aí para fazer, assim, sabe o que é triste? É porque assim, essas pessoas desse tamanho, eles chegam no limiar que é, eles falam uma bobagem, aí depois ele diz assim, ah, era só um truque para ter engajamento, não era, né? Mas fica nessa, e aí tem sempre uma galera que diz, é isso mesmo, ele é o cara, né? Porque a gente sabe também que tem toda uma historinha feita por mídia de que o Elon Musk veio do nada, né? E aí, por isso, ele fica engareando fãs, mas, cara, é isso, é isso, eu acho que o Elon Musk, o Elon Musk, ele está, todos os dias, a gente tem visto aí as claras, ele vacilando, fazendo o que todo bilionário costuma fazer, que é vacilar, e fazendo isso de nariz em pé, e depois voltando atrás, e depois dizendo que, não, não é bem isso que eu queria dizer, cara, isso foi só um teste, foi só uma estratégia, mas eu torço é pela briga. É, eu ia dizer assim, que o que mais me chateia é que o Musk está me fazendo torcer pelo Zuckerberg, porque o ódio é tão grande, mas eu não consigo, eu espero que os dois saiam assim, mas a chance é de que o Musk realmente leve a pior, assim, porque ele tende a ser, acho que é mais velho, né, enfim. E vai sair mais rico, infelizmente. Vai sair mais rico, infelizmente, mas pelo menos a gente tem uma catarse, e ver um bilionário escroto tomando uns papos, assim, né, eles podiam tornar isso uma tradição entre eles, briguem, a gente já assistiu. Briguem, briguem, desgraçados, briguem. Mas, ó, pra ver, de novo, Ana, eles são capazes de brigar um com o outro, capazes de sair no soco, mas pergunta se eles têm coragem de trabalhar. Não tem. Tô sentindo um tema hoje, Fábio. Trabalhem, cara, não vai, não tem quem faça. Eu vou arranjar um, eu gosto do... Chega na hora, o juiz fala assim, mudou, o desafio é peguem esse busão lotado e encarem 12 horas de trabalho. Nossa, os dois caem duro na hora. Exatamente. Eu vou arranjar de próprio aqui pra minha mesa, pegar a carteira de trabalho, aqui, ó. Exato, isso aí é que eles não querem. Não querem, né, trabalhar aqui é bom nada. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Pra quem tá pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar, desculpa, não quero cair no alto elogio rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Vocês nunca mais faz público para enquete que nunca fizeram. Mas se não fizeram, não falem nunca mais. A verdade mesmo é que a gente faz o proto-jornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas. O canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um pontleto de esquerda. Já viu o quanto em vídeo o Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobria a política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, com oito reais, você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu!